Música Edvaldo Lima, Baliza, Vanessa, Balizador, Gabriel Vilas Boas, Repertório variado, agradecimentos a Deus Pai Todo-Poderoso que nos trouxe aqui e a Fofarra foi me pedir e pirar. Estilos do navio em julgamento! Estilos do navio em julgamento! Estilos do navio em julgamento! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí